Ele caiu, saiu da pista do aeroporto de Pampulha no início da tarde. Segundo os bombeiros, até duas e meia da tarde, não havia informações de vítimas graves, nem se sabe o que provocou, o que causou esse acidente. Bombeiros da Infraero e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estão no local, você vê aí nas imagens. Segundo testemunhas, o jato estava descendo, aterrissando na pista de pouso, e não teria conseguido parar. É uma aeronave Learjet, modelo L35, fabricada em 1976, então acabou saindo para fora da pista. A aeronave está em nome de Secuip Locação Segura e está com a documentação em dia, segundo o registro mais atualizado da Agência Nacional de Aviação Civil. Quando houver mais informações, a gente traz para vocês, mas a gente já pode ver aí, né, que já houve tempo dos bombeiros chegarem, estão trabalhando ali, a gente não vê nenhuma maca nesse momento. Não temos... Está carregando ali, está chegando a maca ali. Ah, está chegando. A gente não tem informação de feridos graves ainda, né, são... As últimas informações são de duas e meia da tarde, agora numa imagem mais aberta, para a gente tentar entender o que pode ter acontecido. Então, foi no momento da aterrissagem, né, houve algum problema. Aguenta manter aqui, não? Beleza, Léo, nós vamos tentar manter aqui. Dudu está conversando com o pessoal da torre aqui, para ver se deixa a gente manter aqui. Véi, eles estão jogando espuma lá no fundo. Véi, esse escapamento está pegando? Se você ver coisa diferente, você me avisa que eu estou plantando o que é esse casal. Nossa, tá ligado, tô com a mão. Nossa, tá ligado, tô com a mão. Nossa, tá ligado, 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 tá ligado.